Música Fala ai galera do Youtube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu E hoje eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar mais um projeto Show de bola Muito legal mesmo Bom, vocês já viram que no outro dia a gente fez um vídeo sobre um auxiliar de partida para a moto Se você ainda não viu, eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para o outro vídeo Então isso aqui são baterias de lítio de sucata que eu fiz um auxiliar de partida para a minha moto A minha moto, quando de vez em quando dá algum problema na partida dela Para eu não ter que dar o tranco porque a moto é pesada Esse auxiliar de partida com 6 baterias de sucata de notebook Resolvia o meu problema, certo? Mas depois de um tempo, graças a dica do nosso amigo Samuel Ele fez na moto dele uma bateria de lítio para usar na moto, certo? Então a bateria dele estragou e ele resolveu fazer uma de lítio O cara é ligeiro, bolou, não sei se ele que inventou, se ele adaptou, se ele aprimorou Eu sei que ele fez e deu a dica para mim, show de bola Então está aqui a minha, certo? A bateria da minha moto é essa Mas eu resolvi fazer o teste A minha está funcionando ainda, mas eu resolvi fazer o teste Então eu tive que fazer uma mais ou menos com o tamanho que fosse compatível A largura Então é isso aí Eu fiz então a bateria Coloquei na minha moto Testei, funcionou, ficou show de bola Então eu queria agradecer o meu amigo Samuel Aqui está o canal do Samuel, olha só Safra, energia solar, o cara fala muito sobre sistema solar O cara conhece muito, muita gente boa Então dá uma olhada na descrição do meu vídeo Que eu vou colocar para você o link do canal do Samuel Olha aqui, ó Bateria de lítio caseira para moto Samuel fez, está rodando na moto dele faz mais de um mês O canal do cara é show de bola Olha esse outro vídeo dele aqui, ó Energia solar com bateria automotiva Funciona Então o canal dele é sensacional, certo? Valeu Samuel, obrigado pela força meu amigo Estamos juntos aí Sempre bolando novos projetos aí Coisas interessantes de se fazer Então vamos lá Está feita aqui a minha bateria Eu vou colocar na moto para testar Isso aqui foi feito com sucatas de bateria de notebook, certo? Eu vou falar mais detalhes depois Quantas tem e tudo mais Mas antes vamos lá fazer o teste na moto E ver se isso aqui vai funcionar, certo? Antes de a gente ir lá Só um detalhe aqui Eu vou medir A tensão da nossa bateria 14.2, certo? Aqui foi necessário colocar Baterias de... São 3,7 volts cada uma, né? Então eu tive que colocar 4 grupos em série Então por isso Cada bateria de notebook aqui dentro Tem que ter no mínimo Tem que estar carregada com 3,5 volts Que vai dar um total de 14, certo? Então essa tensão é Interessante para usar na moto Vamos lá fazer o teste então Bom pessoal Então está aqui Já conectei ela no lugar certo Parafusei na moto Está encaixado no lugar certinho da bateria Já está bem preso E nem vai sair daí mais, certo? Então aqui está só o... O aparelho para a gente medir E vamos dar partida na moto aqui Vamos ver se vai pegar Então pegou, né? Esse tanto de energia Que tem na bateria 14 volts É para pegar muitas vezes, né? Então está aí Fica show de bola O alternador da moto Costuma carregar a bateria Até 14.4, certo? Então Vou fazer o teste ainda aí com ela Mas acredito que ela não vai sair mais daí Isso é experimental, lógico, né? Como eu falei O nosso amigo Samuel Está com a dele lá Rodando já há um mês Está certo? Bom, então é isso aí Está aqui Já testei Funcionou Feito com baterias velhas De notebook, certo? 24 células E agora nós vamos lá Para falar um pouquinho mais Sobre o... Como está montado isso daí Certo? Mostrar algumas fotos Para você conseguir entender Como fazer, ok? Então vamos lá Mais uma vez Ficou show de bola Tem força suficiente Para dar partida Muitas vezes Legal, né? Então vamos lá Para dentro Então vamos lá Vou falar um pouco Sobre como está montado aquilo ali Vamos ver se dá para entender Certo? Então é o seguinte Primeira coisa que eu escrevi aqui Cuidado Por quê? Bateria de lítio Tem um certo perigo, certo? Então se você nunca mexeu com isso Talvez seja melhor você fazer Outros projetos primeiro Tá certo? Eu vou colocar um vídeo Um link na descrição desse vídeo Do outro canal Onde eu vou falar mais Detalhes sobre a montagem E tudo mais Para quem é mais Mais iniciante Se você precisar Eu vou colocar aí Você vai lá e dá uma olhada Nos vídeos lá do outro canal Tá certo? Então é o seguinte Se você for fazer esse projeto Como ele é experimental Você faz por sua conta Com cuidado Sempre com segurança Certo? Porque Para evitar qualquer tipo de problema Ok? Então vamos lá Basicamente O que está feito ali dentro Naquela bateria Aqui eu fiz o desenho Das células de lítio Então eu coloquei Seis em paralelo Certo? Todos os positivos para baixo Todos os positivos para cima Todos os positivos para cima Todos os negativos para baixo A seis Soldei tudo Então dessa forma Eu coloquei seis células em paralelo Certo? Elas vão ter três volts e meio Ok? Então essa aqui Nós vamos chamar De Vamos fazer de quanto que é Uma bateria só Certo? São seis São grupos de seis Ok? Então aqui dá para entender A ligação em série Olha Cada uma dessa Está representando as seis Ok? Então o que a gente faz? O negativo do primeiro grupo de baterias Vai ser o negativo da nossa pilha Da nossa bateria de 14 volts Ok? Os negativos Da primeira Do primeiro grupo Aí o positivo do primeiro grupo A gente liga no negativo De um outro grupo igual a esse Certo? Então nós vamos ter seis aqui Ligadas em série com a seis aqui Aí o positivo dessas seis Vão sair Vão para o negativo De outro grupo de mais seis Baterias Certo? E o positivo do outro grupo Vai no negativo Do último grupo de baterias Então cada uma dessas Está representando um conjunto De seis baterias Na verdade São seis aqui Mais seis em cima Em série Mais seis E mais seis Ok? Eu tentei fazer com Só três Três aqui Três Três e três Em série E não deu certo Pode até ser que você consiga As minhas baterias eram velhas Ok? Eu nem fiz muitos testes com elas O importante é que todas elas Estejam com três volts e meio Certo? Então eu preferi fazer com seis Deu certo Ok? Então aqui está a forma de ligar Certo? Todos os quatro grupos em série Então a gente tem Quatorze volts Lá na saída Ok? Agora eu vou mostrar umas fotos Das montagens para vocês Então vamos lá Para a gente finalizar aqui Então aqui está a montagem Das minhas células Ok? Como eu falei Seis grupos Seis células Para cada grupo Né? Então aqui nós temos Seis positivos Ó Soldei Os seis positivos Aqui no meio Seis negativos Né? Então está ligado em série Aí os seis positivos Estão aqui embaixo Vão ligados nesse grupo Aqui Certo? Aí aqui temos Mais um positivo Que vai ser soldado ainda Aqui a visão de baixo Certo? Então eu soldei Dessa forma Em S Dá para ver aí Eu peguei um fio De uns Um milímetro e meio Dois milímetros Acho que deve ser Uns dois milímetros Dois e meio Enrolei Desencapei Torci E soldei Ok? Primeiro Gotas de solda Nas baterias Aqui Para aquecer E conseguir grudar Né? Aquece a célula Joga uma gota de solda Primeiro aqui Depois coloca a solda No fio E depois vem com o fio Aqui Derrete o estanho Do fio No estanho Da bateria Aqui Já feita a solda Todinha Um grupo Dois grupos Três grupos E o outro grupo Teve que ir lá em cima Eu fiz dessa forma Porque foi necessário Pelo formato Que a minha bateria Tem Que ela é muito fina Certo? Você pode fazer De outro jeito Aqui a gente pode ver Uma lâmina de PVC Que eu coloquei por baixo Aqui Para isolar Esses terminais E outra lâmina de PVC Que eu coloquei aqui Por cima Para isolar Os terminais também É muito importante Isolar bem Porque isso aí É perigoso Ok? Aqui dá para ver Encaixado As duas peças Do PVC O fio aqui Que liga Esse grupo De baterias Aqui Tá aí Empacotei tudo Prendi Meti fita Aqui em volta Para segurar O PVC Nas baterias E tal Dá para ver A conexão Dos fios Mais um De um Mais um ângulo Fita Fita Adesiva E fita Isola Isolei aqui em cima Agora Com fita isolante Ok? Prendi com fita adesiva Também Esse grupo De baterias Aqui No meu caso Só precisei De um pequeno Grupo em cima Então não ficou Por igual O tamanho Da parte de cima Não ficou igual A parte de baixo É um detalhe Aqui Medindo a tensão Conferindo as ligações Tudo empacotado Coloquei mais um PVC Aqui Uma chapa Desse lado E uma chapa Do outro lado Para que o formato Ficasse melhor Tudo bem embrulhado Com fita adesiva Aqui os terminais Que eu usei Para soldar No fio Aqui Para conectar Depois a bateria Na moto Ok? Aqui Pintei com caneta De Retroprojetor De CD O terminal positivo O terminal negativo Só para ficar mais legal Um pouquinho Certo? Tudo bem Embalado Bem protegido Bem isolado E por último Um papel contact Aí por cima Para dar um aspecto Um pouquinho melhor E isolar um pouco mais Ok? Então aí Finalizado A largura A profundidade Da minha bateria Eu fiz Igual Da bateria da moto A largura Não A minha ficou menor Aqui como dá para ver Mas isso não foi problema Ela encaixa Fica bem presa Então está tranquilo Ok? Então eu acho Que eu falei tudo Certo? É importante A gente garantir Que todas as células Estejam com Três volts E meio Ok? Porque se uma delas Estiver com menos de três Aí ela não aguenta Muita coisa Ela despenca a voltagem Para dois Para um volt Então não dá No mínimo No mínimo Cada grupo Tem que estar com três Mas idealmente Três e meio Seria o ideal Para cada grupo Certo? Então você monta elas Carrega elas Separadamente Ou antes de montar Carrega com um carregador De celular Enfim Para mais detalhes Sobre montar Mais alguns comentários Eu vou fazer Num vídeo Mais detalhado No outro canal Eletrônica de brinquedo Então você pode Ver na descrição Desse vídeo Que eu vou colocar O link Para o outro vídeo Com mais detalhes Sobre a solda Mais alguma informação Para o pessoal Que é mais iniciante Ok? Então é isso aí Espero que tenha gostado Que tenha sido de ajuda Cuidado na montagem Desse projeto Certo? O projeto é muito legal Eu não pretendo Tirar da minha moto Eu acredito que Não vai ter problema algum Né? A voltagem do alternador Varia entre 3,8 e 14,5 volts Na moto Essas pilhas aqui A voltagem delas Juntas Pode variar De 12 Até 16 volts Então não vai ter problema algum Com o alternador Da moto Ok? Então era isso aí Espero que tenha gostado Comenta o que você achou Se tiver qualquer observação Pode comentar Obrigado pela força Um abraço E até o próximo vídeo Valeu!